Que a Plant Center desafia os limites dentro do campo, isso a gente já sabe. Mas eles têm outra especialidade, viu? Que é fazer festa. A Confra 2022 foi um verdadeiro sucesso. A animação tomou conta de todos e de tudo. Saboreando as conquistas do ano, os colaboradores se divertiram. Afinal, quem não gosta de uma boa festa? Não é mesmo, Dona Maria? Eu amo. Não vejo a hora que chega o fim do ano para vir nessa festa. Por quê? Porque é tudo de bom. A gente encontra as famílias, os amigos, entendeu? Tudo de bom. A Confra da Plant Center voltou a acontecer presencialmente depois de dois anos. E não poderia ser diferente. Os colaboradores estavam ansiosos e esperaram o ano todo para estarem juntos. E quem participa de perto da organização sabe da importância de momentos assim para os funcionários. Nós estamos trabalhando nesse evento há pelo menos uns sete meses. E é um trabalho que a gente faz assim com o coração. A gente coloca a nossa alma no que a gente organiza. São quase 35 anos de história. Com um timaço de muita qualidade. Os colaboradores formam uma verdadeira família. Então, para nós é uma maneira de celebrar junto com os colaboradores todo o ano que se passou, todas as conquistas, as vitórias. Mesmo sendo um ano que às vezes não é muito fácil, né? Então, contando com o esforço de cada um, a gente chega no final vencendo. A festa marcou um golaço. Atrações para a família inteira. Uma programação incrível para ninguém ficar parado. E como um bom time tem um bom capitão, a Plant Center tem um dos mais apaixonados pela empresa e pelos colaboradores. É um agradecimento a Deus, as pessoas que trabalham conosco. Nós também fazemos um agradecimento a eles. Trazer as crianças, trazer a família inteira para cá. Para comemorar esse ano, mais um ano assim. Aí trazemos o Papai Noel, além do almoço, presentes, sorteados. Tanta coisa boa para eles, para nós ter a nossa família para a gente ser unida. E colaborando conosco também. E para marcar a festa, o bom velhinho não poderia ficar de fora. Ele encantou as crianças e adultos. Se os colaboradores sozinhos já estavam dando um show, a banda foi o toque a mais. Muita gente se jogou na dança. O dia foi para eles. E além de tantas atrações e atividades, os colaboradores concorreram a brindes. Foram 90 presentes para quem veste a camisa e se entrega à empresa. E eles aprovaram. Do começo ao fim. Muita sorte, né? Tem um ano e meio que eu estou trabalhando lá. E o ano passado eu participei também dos prêmios, né? Mas como é bastante gente, né? A maior que eu tenho lá em casa, acho que é de 39. Então essa daqui vai tampar a parede, quase tudo lá. Muita sorte, né?